Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta aqui ao meu canal. Neste vídeo eu trago para você o resumo da novela Vai na Fé, que irá ao ar no capítulo desta quarta-feira, dia 21 de junho. Mas por favor, já vai deixando muito like aqui nesse vídeo. Se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho. Participe e responda a nossa enquete de 0 a 10. Qual nota você dá à novela Vai na Fé? Deixe sua nota aí embaixo nos comentários. E no capítulo desta quarta-feira, Theo manda Sheila fazer a doação para a igreja e Orfeu acha a graça. Jennifer troca olhares com Eduardo. Helena vai com Clara até o estúdio fotográfico. Ben propõe uma parceria com Antony Verão. Sol se aconselha com Vilma. Guida faz uma publicação com Yuri e se comove. Jennifer confidencia sua relação com Eduardo para Kate. Antony publica em seu site que Ben foi indiciado e Ben alerta a Genaína e Sol. Bruna sugere que Sol invista nas aulas na praça. Com a ajuda de Jennifer e Kate, Ben prepara um jantar para Sol. O pastor Miguel anuncia Theo como o grande doador do projeto da igreja e Jennifer e Sol ficam perplexas. Então essas são as cenas que irão ao ar no capítulo desta quarta-feira, dia 21 de junho. Por favor, já deixe muito like aí nesse vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho. Todos os dias depois da novela, eu sou sempre por aqui com um vídeo novo para você. Inclusive agora, eu já tenho uma bomba para te contar. Para isso, tem um vídeo aparecendo aí na sua tela. Clique para você poder assistir. Fui!